Ontem foi comemorado o dia do Tietê, exatamente, esse rio que corre pra longe do mar e que é uma das maiores riquezas naturais da nossa região. Mas de um tempo pra cá, o Tietê tem sofrido bastante com a ação do homem e também, inclusive, aqui na nossa região. E o rio está dando sinais de que precisa de mais atenção. Veja aí. Difícil explicar pra quem só conhece o Tietê, da capital paulista, que aqui no interior do estado esse rio é tão bonito. Tem águas tranquilas que servem para lazer, pescaria e até transporte de grãos por meio da hidrovia Tietê-Paraná. Mas o que já foi apenas motivo de orgulho, hoje é sinal de preocupação. É que o Tietê está perdendo a sua beleza também no interior. Basta olhar com mais atenção para constatar a nova realidade. Uma massa densa, de cor verde e mal cheirosa, tomou conta de boa parte do rio Tietê durante o seu trajeto pelo interior. Inicialmente, especialistas diziam que se tratava de uma microalga. Mas com o avanço da microbiologia, perceberam que, na verdade, é um micro-organismo que faz fotossíntese e que se alimenta de nutrientes. E muitos desses nutrientes são lançados aqui no rio de forma irregular. O problema é que a reprodução desenfreada desses micro-organismos está sufocando o rio. As atividades humanas é o que tem causado isso daí, principalmente o desmatamento da mata ciliar. Excesso de fertilizantes na agropecuária, o tratamento do esgoto não de uma forma adequada, o lançamento desse esgoto no rio. Além de representar um risco para o rio, esses micro-organismos liberam toxinas que podem causar sérios problemas de saúde para os humanos. Ela vai atingir o nosso sistema nervoso, você vai nadar nesse rio, aí você sai, tem uma alergia, uma coceira. E existe aquela que é, talvez, a nossa maior preocupação. Vamos supor, você pesca sempre naquele rio e aí você vai consumir esse peixe, até mesmo da água. Se você trata aquela água que tem esse tipo de sinobactéria, que libera esse tipo de toxina, o consumo prolongado pode dar, inclusive, tumores hepáticos. A proliferação desenfreada das cianobactérias não é o único problema que afeta o Tietê. O maior rio do estado de São Paulo também tem sido local de reprodução descontrolada de macrófitas, uma planta aquática de grande porte que vive em ambientes de água doce. Segundo especialistas, esses água-pés geram impactos principalmente na hidrovia, gerando prejuízos de 300 milhões de reais por ano. Você tem grandes transtornos na hidrovia, você tem problemas de gastos maiores com transporte, risco de sinalização, risco de acidentes, gastos maiores com combustível, de esforço dessas grandes barcaças. E além do cheiro, do odor e todo o problema dessa poluição que é causada. Hoje o que temos em mão é o controle mecânico. Nós temos hoje também mapeado os pontos de proliferação dessas plantas ao longo do rio, os pontos de acumulação também dessas plantas. Então nós temos aí tudo para fazer. Podem ser feitos através de boias, de contenção, ou mesmo da retirada. São diversas técnicas que podem ser feitas. A condição atual do Tietê tem sido um problema para o José Márcio, dono de uma fábrica de barcos. Isso porque o rio tem deixado de ser convidativo também para a navegação turística. De cinco a oito anos atrás que começou a vir essa poluição do rio Tietê e seus afluentes. E de uns três anos para cá começou a afetar. Aí não compra o rancho e não compra a embarcação e assim vai afetando todo mundo. Como se não bastassem as plantas aquáticas e as cianobactérias em desequilíbrio, o Tietê enfrenta outro problema. E esse tem a ver com a sua geografia. O rio que nasce em Salesópolis, a 22 quilômetros do mar, corre para o interior e deságua no rio Paraná, que tem o volume de água três vezes maior. Essa dinâmica impede que os sedimentos cheguem a fós e fiquem represados no curso do rio, fazendo com que o Tietê fique mais raso, quente e com menos oxigênio. Se fala o rio teimoso, ao invés dele ir para o mar, ele veio para o interior nos agraciar, nos presentear. Não é isso? Só que pensando na geografia, na declividade, lá no final, no remanso, na fós dele, que é onde nós estamos, no baixo curso do Tietê. Todo aquele nutriente, tudo aquilo vai se decantando e formando um lodo muito espesso. Isso aumenta a carga orgânica, consome oxigênio, ou seja, ele armazena no fundo do rio a carga de poluição. Para vencer tantas dificuldades e continuar sendo um orgulho para quem vive no interior, o Tietê precisa receber a atenção que merece. Se fosse um paciente dentro de um hospital, o rio hoje estaria respirando por aparelhos. E as atitudes humanas de um futuro próximo serão decisivas para o destino do nosso Tietê. Saúde ao rio Tietê é o que eu desejo. Saúde e atitude, né? A saúde dele depende da nossa atitude, depende de políticas conscientes, responsáveis e efetivas. Então a gente preserva o Tietê hoje para que a gente não tenha que chorar no futuro. O rio é tão lindo, ele desenvolve a economia. São várias cidades da região banhadas pelo rio, turismo, desenvolvimento. Então a gente precisa realmente tratar o nosso Tietê tão querido com mais respeito e mais carinho. Então todo mundo precisa fazer a sua parte.